Já vou ao vivo conversar com o nosso repórter Maurílio Goldner. Sete criminosos armados invadiram uma mansão no Morumbi, na zona sul da cidade, e renderam toda a família. A rota já estava sendo monitorada, a área, olha só as imagens ao vivo pra você, porque algumas invasões aconteceram nessa região. Os policiais desconfiaram de um carro parado na frente da casa e agiram rápido. Olha aí, ó, Maurílio Goldner ao vivo, as suas informações pra gente, Maurílio. Vamos lá, Gotino, boa tarde a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Manhã muito movimentada e início da tarde também, com presença dos policiais aqui na porta dessa mansão que foi invadida hoje de manhã aqui na região do Morumbi. Nós estamos aqui bem perto da Avenida Morumbi, muito perto do Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes, e foi aqui que tudo aconteceu. Os policiais da rota, policiais militares, já estavam fazendo um monitoramento aqui pela região, porque receberam denúncias de moradores, informações, de que uma quadrilha estava invadindo as casas. E aí eles encontraram um carro com um casal e fizeram a abordagem. Quando fizeram essa abordagem, descobriram toda a história e anunciaram a prisão dos dois. Eles contaram que o restante do bando estava dentro dessa casa. A polícia entrou, houve troca de tiros. Dois criminosos ficaram feridos e foram socorridos. Então, todos os sete foram presos, dois estão feridos. A polícia agora quer saber quais outros crimes que eles participaram aqui na região e continua fazendo esse monitoramento. O proprietário da casa estava aqui e viveu momentos de terror, viu, Gotino?